Eu adoro fazer muffins aqui em casa, porque eles são super práticos e não sujam muita coisa. Você só precisa de uma tigela e uma espátula e pronto, você consegue fazer muffins maravilhosos. E hoje eu vou ensinar um pra vocês que leva o dobro de chocolate, ele é perfeito pra levar de lanchinho, seja pro trabalho, pra escola e até pra faculdade. Então vamos lá? Pra essa receita a gente vai precisar fazer um buttermilk, nada mais que um leite talhado. Pra isso é só a gente colocar meio limão no leite, misturar e deixar agir por 10 minutinhos. Aí agora eu vou colocar ele aqui na tigela e é legal você fazer isso com leite integral, porque aí ele talha mais. E aí deixa seu muffin muito mais fofinho. Aí eu vou colocar aqui a manteiga derretida e dois ovos. Vou dar só uma misturadinha aqui pra quebrar a gema do ovo, misturar tudo bem. E vou adicionar aqui o açúcar, que você pode usar qual você tiver em casa, que eu tô usando refinado. E o legal de muffin é assim, você não precisa misturar muito. Então você só coloca, dá uma misturadinha pra incorporar os ingredientes e tá bom. Vou adicionar aqui o chocolate em pó, que não é achocolatado, tá gente? E já vou juntar a farinha de trigo, que é sem fermento, é a tradicional. E agora eu vou misturar isso daqui tudo até ficar bem homogêneo. Bom, a gente deu aqui a nossa rápida misturadinha. Eu vou adicionar o fermento, fermento químico, o próprio pra bolo. E o bicarbonato. O bicarbonato vai deixar a cor mais escurinha e também vai deixar mais fofinho ainda esse muffin e mais molhadinho. Aí é só misturar o bicarbonato na massa com o fermento. E aí eu vou trocar aqui o fuê pra uma espátula, porque agora a gente vai colocar o chocolate extra, que são as gotinhas de chocolate, ou se você quiser, você pode colocar também chocolate picado, se você não tiver as gotinhas. Mas é legal você guardar algumas pra colocar em cima pra ficar bonitinho. Aí é só misturar tudo muito bem, colocar em forminhas de muffin ou de cupcake e levar pra assaio em forno pré-aquecido a 200 graus por cerca de 25 minutos, ou até fazer o teste do palito e ele sai limpo. Aí deixa esfriar e é só aproveitar. E o meu muffin cheio de chocolate ficou pronto. Ele tá super fofinho e muito úmido. E ele é legal também que você pode congelar. Então deixa ele esfriar bem, embala em plástico filme e você pode manter no seu freezer por até 3 meses. Então, perfeito pro lanchinho. Vamos experimentar, né? Entendo o que eu falo. É muito bom. Faz em casa, me conta o que achou.